Eu sou o Luan, esse meu canal é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar do módulo Stetson 400.4 Se é um módulo bom ou não, se eu recomendo Módulo galera Stetson 400.4 Módulo de 400 watts RMS 4 canais de 100 watts a 2 ohms É um módulo muito bom, módulo top demais Ele é bem compacto, cabe na palma da sua mão Não é um módulo pesado, você pode utilizar ele em uma caixa trio No som de porta, colocar ele no alto-falante de porta Ele em bridge, tem dois bridges de 200 E quatro canais de 100 watts a 2 ohms O bridge dele é a 4 ohms de 200 Você pode utilizar em uma caixa trio tranquilamente Colocar ele em um bridge para o alto-falante E os outros dois canais você pode estar usando Para uma corneta e um tweeter Aqui atrás, entrada RCA dele E as regulagens, aqui tem o level Ali você regula HPF, LPF, flat Do outro lado a mesma coisa Aqui tem um fusível de 25 amperes Aqui a ligação dele, remote, menos, mais E aqui as ligações dos alto-falantes Stetson 400.4 Top demais, recomendo aí Pode adquirir esse módulozinho Você que quer montar um somzinho aí Uma caixa trio Ou colocar no som interno aí Botar um som interno top Esse cara aqui é muito bom Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para não perder os próximos vídeos Me segue nas redes sociais O link está embaixo Muito obrigado a você que assistiu E eu fui!